E aí, rapaz, vamos fazer uma enquete insana aqui? Eu conto com a ajuda de vocês, tá? Aqui eu vou estar dando a minha opinião de usuário. Eu sou mecânico há muito tempo, então já tive experiência com vários freios e eu vou dar algumas sugestões aqui para vocês. E com a ajuda de vocês, a gente vai tentar descobrir qual é o melhor freio até R$ 600,00, beleza? Se puder, me ajuda aí compartilhando com seu amigo e deixa aqui a sua opinião. E lança aí também nos grupos do WhatsApp, beleza? Tamo junto. Vamos começar pelo freio mais simples. O freio mais simples são esses freios linha de entrada, tipo GTS, Absolute, Rayuan, que já é uma marquinha um pouquinho mais conhecida. Tem várias outras marcas também. Cara, é infinidade de marcas, mas vamos pegar essas mais comuns. Um exemplo da Absolute, que inclusive está na minha bike e eu já lancei para vocês o problema que aconteceu desse freio. Esse freio é bom, até ele não apresenta problema. Um exemplo no meu, o que eu trago aqui mais ou menos é que de 10 freios, 4 desses dá problema. Mas se é um freio que não dá problema, cara, é um freio muito bacana. Um exemplo, o meu traseiro está com problema, mas o dianteiro está insano, cara. Se os dois estivessem bons, seria um freio muito top. Então, no caso aí, vamos colocar esses freios como o mais simples aí, né? Eles custam na faixa de 300 conto e se você comprar fora do Brasil, no caso aí da China, né? Você vai pagar uns 100 reais, mais ou menos, num parzinho do freio. O próximo freio é um freio mais conhecido, que no caso são os freios da Shimano, né? Ô louco, Barbie, mas o Shimano já está aí nas partes de baixo ainda? Não, calma aí, vamos conversar aqui. Como eu falei, eu estou colocando umas posições que eu acho, tá? Na atualidade de hoje, não dos freios antigos, que é o MT200. Quem tem um MT200 sabe a funcionalidade dele, né? E tudo que eu estou vingando aqui, galera, é a estética do freio também, tá? A funcionalidade do freio, a precisão, a estética e os problemas mecânicos que eles acontecem. No caso da Absolute lá e vários outros freios, que são o mesmo nível que o Absolute, eles terminam dando muito problema, mas se não der, como eu falei, é um freio insano. E depois vem o MT200. O MT200, ele é bom pra caramba, ele tem uma frenagem até boa. Se não tiver com uma frenagem boa, com certeza tem alguma falta de compatibilidade aí, alguma configuração errada do seu freio, ou até a qualidade do seu disco influencia na funcionalidade. Mas o freio MT200, ele entrou nessa linha justamente pelo tamanho da manete dele. A manete dele é muito grande, cara, mas tirando isso, ela é justamente grande pra você poder ter uma alavancada maior e o freio fica um pouco mais preciso. Mas fora isso, é um freio de excelência e é um freio que é muito difícil de dar problema. Beleza? O próximo freio, no meu caso aqui, é o Level. Mas caramba, Barbie, você colocou a Absolute, Shimano e Level, cara, da SRAM. Como assim, cara? Esses são os freios mais top aí. Realmente são os freios muito top. Eu coloquei o Level em cima do MT200 porque o Level em boniteza, estética, cara, é um freio muito bonito. E eu, sinceramente, não vi nenhum freio desse dando problema. Pode ter problema, com certeza é normal as peças darem problema, mas perto do MT200 eu não vi tanta gente reclamando. É um freio que tem uma funcionalidade insana, né? A SRAM consegue fazer uns freios, mesmo os freios mais simples, usando o sistema DOT. Cara, tem uma precisão insana, cara, é muito top. E o primeiro colocado, mano, que com certeza muitos aí não devem conhecer, mas muitos conhecem e que dá de 10 a 0, rapaz, em funcionalidade, cara. Olha, pensa num freio insano, tanto como um freio hidráulico quanto um freio mecânico. São os freios da Bengal, cara. Vocês não têm noção como o freio da Bengal é insano. Todos os freios da Bengal que eu peguei, todos eles são insanos. Tem uma funcionalidade, cara. Quem conhece freio, vamos comparar aqui para quem tem conhecimento com freios aí. Vamos pegar um freio XT da Shimano. O XT, se a gente comparar com o MT200, até chegar no XT, tem o MT200, aí depois vem o Deore, o SLX e depois vem o XT, entendeu? Então são três freios acima do MT200. Se eu tiver errado, me corrijam aí e também deixo aí o feedback de vocês, galera. Então o freio da Bengal, cara, ele é muito top, mesmo sendo os linhas de entrada. E eu não vejo muita gente reclamar de problema dele, não. Um exemplo que veio um freio esses dias aqui com problema, mas foi porque usou a pastilha até o final e terminou deformando o pistão. Mais um exemplo para vocês terem noção. Eu consegui encontrar o caliper completo do freio da Bengal por R$ 80,00, cara. Veio o caliper com os pistões e com as gachetas. Então saiu mais barato comprar um caliper completo da Bengal do que comprar só os pistões separados. Insano. Então deixa aí o feedback de vocês, qual é o freio que você mais gosta. Claro que tem muitos aqui que eu não coloquei nessa lista, mas aqui só para a gente ter uma interação, beleza? Tamo junto, hein? Me ajuda aí e compartilha aí nos grupos, rapaz. Tamo junto. Tamo junto.